O Japão é um país diferente de qualquer outro, e seja por seus avanços tecnológicos, seus costumes malucos ou produtos incomuns, ele pode parecer um lugar totalmente bizarro para qualquer um que não more por lá. De frutas malucas a hotéis e dinossauros, aqui estão algumas fotos que provam por que é tão difícil entender o Japão. Não é nenhum segredo que o Japão está muito à frente do mundo ocidental quando se trata de tecnologia, e muitos aspectos da vida cotidiana foram aprimorados de alguma forma por isso. Até mesmo alguns banheiros públicos como este foram atualizados com um sistema prático que informa exatamente quantas vagas estão disponíveis, tipo um daqueles de estacionamento, mas para suas necessidades. Se isso não bastasse, as luzes vermelha e verde também permitem que você saiba quais banheiros estão livres, e o mapa até indica quais banheiros estão livres no estilo japonês ou ocidental, banheiros de deficientes e até mesmo aqueles confraudários. Esta instalação de banheiro virtual self-service pode não parecer tão necessária, mas a maioria dos banheiros japoneses também tem a opção de reproduzir sons da natureza, para que você faça barulhos à vontade. Isso sim que é inteligente. Você ficaria surpreso ao saber que os banheiros não são o único lugar onde você pode encontrar um banheiro público no Japão. Se você acabar em uma situação complicada no caminho para o trabalho pela manhã, você pode simplesmente agachar neste prático pinico com o elevador. Brincadeira, isso só pode ser usado em casos de emergência, e é sério. Os banheiros de elevador de emergência como estes podem dobrar como um pequeno banquinho, e se acontecer de você ficar preso dentro de um deles, ele também contém todas as ferramentas necessárias, como água potável, uma luz de emergência, papel higiênico e desodorante, o que pode ser bem importante se você ficar lá por um tempo. O Japão é a capital mundial das máquinas de venda automática, e não estamos falando apenas de comidinhas e bebidas que você pode comprar em qualquer lugar. Se você estiver precisando de caldo de peixe, sacolas de compras ou até mesmo ovos frescos direto da fazenda, essas máquinas úteis têm tudo para você. Algo como isso pode estar longe de ser algo comum para nós, mas imagina só, não seria muito conveniente para evitar que você tivesse que ir ao mercado para comprar só um produto? Você já viu uma melancia como essa? Quando a gente fala de comida estranha pelo mundo, o Japão está definitivamente no topo da lista. E existe um mercado bem lucrativo de frutas de grife malucas, como o cultivador japonês Senbi-Ika, sendo o pioneiro da área. Eles produzem frutas em todos os tipos de formatos estranhos e em número muito limitado, incluindo melancias quadradas, piramidais e em formato de coração ou uvas gigantes, as quais geralmente são dadas como presentes ou usadas como enfeites, por isso esse laço rosa. No entanto, não se anime tanto na hora de comer, pois essas melancias geralmente não têm um gosto muito bom quanto as melancias normais, e podem ser compradas por uma bagatela de 25 mil dólares cada uma. Porém, melancias quadradas não são a única variação de frutas que você pode encontrar no Japão. E vejam só que incríveis esses melões marcados com a cara da Hello Kitty. Esses adoráveis melões chegaram aos mercados japoneses em 2016, e cada um custava cerca de 69 dólares cada. Para obter esse efeito, a carinha da Hello Kitty é esculpida na parte externa do melão, cerca de um mês antes de serem colhidos. Quando os melões amadurecem em julho, a forma vai estar gravada na casca dos frutos de forma natural. Imagina só a febre que devem ter sido essas frutas. Existem vários lugares estranhos e maravilhosos para se hospedar no Japão, incluindo os famosos hotéis cápsulas, que definitivamente não são adequados para claustrofóbicos. Mas um dos mais diferentes deve ser o Renna Hotel, na Baía de Tóquio, que literalmente significa o estranho hotel em japonês. Então, o que tem de tão estranho nele? Em sua chegada, você não vai ser saudado por recepcionistas humanos, e sim por dois velociraptors carismáticos, vestindo uns chapéus minúsculos. Este foi declarado o primeiro hotel robô do mundo depois de abrir sua primeira filial em 2017. E seu criador, Hideo Sawada, insiste que eles não são apenas uma brincadeira, mas um sério esforço para usar a tecnologia com mais eficiência. Depois de ser verificado por dinossauros, você pode observar os peixes robóticos nadando por um tempo, antes de visitar o seu quarto, que também vem com um mini robô. Este hotel mostra o quão perto estamos de viver em um episódio de Black Mirror na vida real. Este hotel pode contar com uma equipe de robôs, mas essa mercearia que vende produtos frescos não requer nenhuma equipe sequer. Na verdade, você pode escolher o que quiser das prateleiras, desde que se lembre de deixar o dinheiro certinho no pote. Este nível de confiança é definitivamente um crédito para a cultura japonesa, porque uma loja não administrada como essa definitivamente não teria a menor chance nas cidades do Brasil sem que todos os produtos, dinheiro ou os dois, fossem roubados. Os círculos de plantações alienígenas não têm nada a ver com essas incríveis artes criadas nos campos de arroz japoneses. Qualquer pessoa que já viu o clássico filme de Audrey Hepburn, A Princesa e o Plebeu, não teria problemas em localizar esta cena memorável mesmo a um quilômetro de distância, que deve ser o quão longe você precisa estar para poder vê-la por completo. Esta incrível forma de arte exige que os agricultores plantem arroz de vários tipos e cores para criar cenas perfeitas quando vistas do ângulo certo. Imagina só a quantidade de planejamento necessária para fazer um negócio desses. Para quem está visitando Tóquio, o que não falta é diversão. Você pode ir para um cat café, admirar algumas belas flores de cerejeira, ou pode se vestir como os seus personagens favoritos de Mario Kart e correr pelas ruas. Opa, como assim? Com a empresa Street Kart, você pode vestir uma roupinha colorida, sentar-se no assento do motorista em um kart customizado e ver os melhores pontos turísticos de Tóquio no meio do trânsito. Você só precisa ter uma carteira de motorista. É difícil imaginar algo assim no Brasil, mas fala sério, existe jeito melhor de queimar o asfalto com os amigos do que fantasiado de Mario? Só toma cuidado com as cascas de banana. Os motoristas de Uber fazem todo o tipo de coisas criativas para garantir uma classificação de 5 estrelas dos passageiros. Mas como você iria se sentir com este botão prático que com certeza vai tornar a sua viagem mais lenta que o normal? Pode parecer loucura para os ocidentais, mas o chamado Taxi Tartaruga é, na verdade, um sistema de muito sucesso no Japão. Foi criado pelo grupo Sanwa Kotsu, que primeiro o testou em 10 carros, mas logo expandiu devido a demanda popular de cidadãos idosos, turistas e passageiros com crianças pequenas. Apertar o botão avisa o motorista para não fazer curvas fechadas e dirigir em um ritmo mais lento. Muito legal, não é? Essa foto pode parecer uma imagem estática tirada de um filme distópico momentos antes de um ataque robô. Mas na verdade é um avanço monumental no mundo da saúde. O potencial dos robôs já está sendo explorado para o bem, e este mecanóide de 140 quilos de rosto amigável é um exemplo disso. Conhecido como Row Bear, foi desenvolvido para ajudar a população idosa do Japão. O Row Bear é capaz de levantar pacientes das camas e colocá-los em cadeiras de rodas, e seus desenvolvedores esperam que isso possa ser útil para minimizar a pressão sobre os enfermeiros e cuidadores. Alguns países têm um animal nacional. A Nova Zelândia tem o kiwi, a Inglaterra, o leão e assim por diante. Embora o animal mascote oficial do Japão sejam as carpas, existe outra celebridade animal japonesa ainda mais surpreendente, a capivar. O maior roedor do mundo agora pode ser encontrado em cerca de 59 parques em todo o Japão, onde é comum encontrá-los passeando em alguns dos países com muitas fontes termais. Este estranho costume ganhou popularidade por volta de 1982, quando um funcionário do zoológico encontrou um grupo de capivaras residente em volta de uma piscina de água quente usada para limpeza. As criaturas adoram nada mais do que um banho quente rodeado de frutas cítricas, uma peculiaridade que não se encontra em qualquer lugar. Se você mora em uma cidade grande, o transporte público provavelmente não vai ser a sua coisa favorita. Estar apertado com dezenas de outros passageiros pode ser um começo bem desagradável para sua manhã. E no Japão, o metrô é tão famoso que você pode encontrar uma placa dessas. Certos vagões de trem durante a hora do rush são reservados para o uso exclusivo de mulheres, o que foi implementado em Tóquio para manter seguras as passageiras do sexo feminino durante os horários de pico. Este sistema foi projetado para lidar com uma epidemia crescente de prevertidos, ou chikan, no transporte público japonês. Então pegar um trem com essa placa garante uma viagem mais segura. O resto do mundo poderia fazer o mesmo. Aeroportos podem ser lugares deprimentes e entediantes para passar o tempo. Mas essa parede dos desejos no aeroporto Haneda, de Tóquio, é definitivamente uma maneira interessante e tocante de fazer a sua estadia por lá valer a pena. A máquina de venda automática nessa imagem entrega pequenos cartões de madeira que as pessoas podem usar para escrever votos de boa sorte para uma viagem segura, prosperidade ou sucesso antes de pendurá-los na parede dos desejos. O mundo precisa de mais costumes como esse. Quem nunca pediu uma comida linda no cardápio e se deparou com algo que não tem nada a ver com o anunciado? Bom, se você mora no Japão, essa familiar decepção acaba sendo muito menos comum. Na verdade, as expectativas quase sempre correspondem à realidade, quando você pede comida e bebida no Japão. E se você é um fã do Starbucks, essas fotos provavelmente parecem boas demais para serem verdade. Se você está cansado de receber algo assim quando quer pedir algo novo, o Japão é o lugar perfeito para você. Pode ser difícil compreender a quantidade de lixo que as grandes cidades produzem sem ver por si mesmo. E nesse restaurante no Japão, você pode assistir a um monte de lixo sendo processado bem diante de seus olhos enquanto você come seu almoço. A usina de resíduos Musashino, que abriu o bar exclusivo em 2019, oferece aos frequentadores uma experiência gastronômica única, separando você dos enormes guindastes comedores de lixo por um painel de vidro. Os proprietários das fábricas esperam que a experiência eduque os visitantes sobre a quantidade de trabalho necessária para processar essas grandes quantidades de resíduos, o que vai deixá-los mais conscientes sobre seus próprios hábitos de descarte. Eu não quero nem pensar na experiência de comer de frente para um lixão. Imagina o cheiro! Qualquer ida às compras no Japão está fadada a ser diferente de qualquer outra. E alguns produtos parecem tão fora do comum que é difícil acreditar que existem. Dá uma olhada nessas cuecas descartáveis, por exemplo. Você pode imaginar encontrá-las em um supermercado aqui no Brasil pelo preço de menos de 5 reais? Pensando bem, elas podem ser muito úteis em várias situações de emergência. Então, se eu fosse você, faria um estoque delas até que começassem a ser vendidas por aqui. Sentir fome no Japão não é problema porque existe uma infinidade de opções de comidas malucas para você experimentar, e que dificilmente você vai poder encontrar em outro lugar. Uma das comidas rápidas mais populares que você pode encontrar nas ruas é pepino no palito. E é exatamente o que você está imaginando. Os vendedores ambulantes vendem essa comida popular e acessível como algo refrescante, que foi resfriado no gelo e às vezes até embebido, e levemente em conserva em suco de limão. À medida que a crescente epidemia de obesidade se instala pelo mundo, poderíamos levar essa ideia saudável para mais lugares. No mundo moderno, esperamos estar conectados digitalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, o mau funcionamento da internet em grande escala pode significar o desastre para qualquer empresa com clientes exigentes. O Palace Hotel em Tóquio estava tão preocupado com a perda de contato de seus clientes com o mundo virtual que enviou esta carta de desculpas após uma falta de Wi-Fi que durou um minuto no local. Como se isso já não estivesse indo além do suficiente, veja só. O pequeno problema na internet ocorreu às 4 da manhã, então as chances de os hóspedes terem percebido são bem pequenas. No entanto, este é um lembrete firme da cultura modesta e atenciosa do Japão. O resto do mundo deveria aprender com eles. A tosa de cães é um mercado em expansão em todo o mundo, e os filhotes mais arrumados e perfeitos podem ganhar muito dinheiro em competições internacionais. Mas existe uma mania de tosa no Japão que ainda não pegou em nenhum outro lugar. Os cachorros cubo. Acredite se quiser, este é mesmo um cachorro de verdade, e não uma recriação no estilo Minecraft. Os amantes de cães na exposição de cães de Tóquio têm feito cortes em seus cachorros de forma geométrica para transformá-los em animais de estimação perfeitamente quadrados. Imagine se deparar com um cão desses andando pela rua. E você, já visitou o Japão e vivenciou algumas dessas coisas por si mesmo? Ou você conhece algum outro costume japonês incrível além desses que mostrei aqui? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!